Bem, meus amigos de Mãe do Rio, eu acredito que agora dispensa até as apresentações iniciais, tanto o Jefini como o nosso justo prefeito, o amigo Chiquinho Braga já fez. E a nossa visita aqui hoje a Mãe do Rio, para nós conversarmos aqui, através da projeção do futebol dá, sobre a implantação do futebol profissional no interior do Pará. Aqui em Mãe do Rio, nós estamos nesse momento, para passar todas as autoridades constituídas do município, do seu prefeito, até os dirigentes de clubes amadores também, para conhecer o que é o futebol profissional. E com isso, vocês podem até daqui a tempo mais, de repente sonhar com o Mãe do Rio também evoluindo na parte do futebol profissional, onde nós sabemos que as pessoas muitas vezes gostam do futebol, gostam de vários esportes, e sem saber como é que é a orientação da prática e como se faz. Eu quero fazer nessa nossa entrada aqui, trabalho, dizer que eu sou um pouco fanático pelo futebol no interior do Pará. Quando eu assumi a Federação de Futebol, há algum tempo atrás, eu levantei uma bandeira de interiorização do futebol profissional. Porque eu encontrei uma federação que administrava um campeonato, dizer, campeonato parênteses de futebol profissional, só em Belém. A distância maior, quem conhece Belém, era ali a Vila de Coraci, 20 quilômetros da cidade, companhia. Era a distância maior que o grupo saísse de campeonato paraense de futebol profissional. Eu achei que não podia ser assim. Eu tinha cara, o que tinha apoio do governo na época, o governador Miguel Gabriel, e fui levando. De cara logo entrou, entraram dois grupos de Santarém, eu fui a Santarém, isso que eu passo hoje aqui, eu já comecei fazendo. Hoje até já com mais recursos, eu fui a Santarém, e lá vem São Francisco, São Raimundo, São Raimundo, é aí que todo mundo colhe as despesas até comentário, já chegou até campeonato, já chegou até campeão brasileiro da Série D. Depois fui a Maravá, e assim foi crescendo. Vai ter turma, Bragantino de Bragança, que estava parado, já existia. Castanhal tinha disputado, vamos nos atrasar, estava parado por conta de 6x, e alguém foi atraso. Comecei a comprar, a comprar, e hoje, o futebol profissional do Pará está enraizado no interior do Pará. Nós estamos agora, nas semifinais do Campeonato de Paraná, tem um clube da capital, tem trem do interior. Vejam só as mudanças que aconteceram de repente. O Murilo, quando jogou bola há algum tempo atrás, o Murilo veio aqui prestigiar essa nossa reunião, o Murilo, ele mexe com o futebol, teve esse mexe com o futebol na sua terra natal aqui, aqui em São Miguel do Domac, pertinho também, na Marca Belém-Brasia. Ele jogou na turma na luta, naquela época, não tinha para onde ir. Era Belém, Belém, Belém e pronto. Aí foi crescendo, foi crescendo. Quando, não sei se depois, já na minha administração, surgiu lá o início de Abaitetuba, o Vênus de Abaité, o Murilo foi jogar lá em Abaitetuba, jogou no Abaité, né, Murilo? Foi. No Abaité, né? É que era o Tuca, o presidente, aquele homem só pagava no cheque, né? Pagava. Aí ele já, já também caminhou pelo presidente Fernando Clarence como um jogador profissional. Hoje nós vemos o quê? Além do que eu já citei aqui, nós temos Parau-Pé, mas é o pé da Serra dos Carajás, o Águia de Marabás, vocês já sabem que disputa até a Copa do Brasil, prontinho, já jogou no Maracanã, tudo por aí, já disputou o TNT e esse ano vai voltar para a TNT novamente. A tribo indígena, da reserva indígena, Mãe Maria, tem um clube profissional. Mas não é porque eles são indígena, porque os caras jogam bola e resolveram juntar um proforo comigo, preparando essa documentação, o mesmo modelo do clube profissional que nós vamos deixar hoje aqui, Mãe do Rio, está lá o Gavião Cricantegê legalizado na CBF, é o primeiro clube indígena profissional do Brasil que disputa campeonatos. Mas vejam só o quanto isso foi em frente. Um detalhe aqui para vocês, nós estamos há três anos que Remy e País Sandu não disputam, não decidem mais o campeonato para eles. E falava muito, ah, o campeonato parece ser feito para Remy e País Sandu, era que ninguém se cuidava. Pois, falo muito dizer assim, a Tuna Luz entrando aí também, falava na Tuna Luz, pelo 12 campeonatos que a Tuna Luz já ganhou no futebol do Pará. Então, três anos, os clubes, ah, na final, a vez, o Remy e País Sandu bateu o clube do interior no calcanhar, está batendo na trave, vice-campeão para ele, está batendo na trave. Então, vocês estão vendo que vale a pena a gente trabalhar e tirar daquele eixo pessoal bem mesmo, para viajar, não tem esse negócio não. Contamos com o projeto sempre. Aí eu digo, viu, o governo do Estado tem sido parceiro nessa, ajudado a viagem para a delegação, hospedagem, os jogos de Santarém, você vai de avião para lá. Então, isso aí ajuda bastante. Agora, vou dizer para vocês aqui, por que eu cheguei a Mãe do Rio? Eu venho acompanhando aqui a postura do Estado, na época do prefeito, o nosso saudoso amigo, o Antônio Sarai. Uma vez eu vim aqui, passando por aqui também, que nós temos um incentivo muito grande aqui para ir em Fichura do Pará, mas o pessoal, o cavalo passou selado e ele não montado. trouxemos clube para sediar isso, abandonado. Muntei um projeto até do Fichura do Pará. Eu e o Joaneiro Escota, que está aqui, que é meu diretor de registro lá da CBF, mas não deu certo lá. deu certo não, não pegaram o pião pela unha nessa cidade. Passei aqui, estava em construção estática, comecei com o prefeito, com o Antônio Saraiva, cheguei e disse, ah, cuida do gramado, faz isso, o gramado já tinha sido pronto, estava pronto. Cadê isso? Falta isso e tudo e tal. Naquela época o Saraiva viu, viveu algumas coisas. Depois voltei aqui, já com o Chiquinho, já o campo pronto, tudo, tudo prontinho aí, já com o jogo de decisão do campeonato aqui. Aí comecei a cobrar do Chiquinho e do Zé Pininho. Olha, precisa mais isso, precisa mais isso e tal, porque eu quero trazer clube profissional para cá, de repente vocês vão ter clube profissional. comprei várias vezes o Chiquinho que está aqui. O Antônio Maria já chegou ou não? O Antônio Maria, já? O Antônio Maria pegou-se para o chão de orelha meu, que ele era o mestre de obra lá, tu é contigo aí, não quero nem falar do engenheiro, é isso. E eu não sou engenheiro, o engenheiro lá na minha federação é meu diretor de futebol profissional, o Paulo Romanga, que devido o seu trabalho com a sua empresa, que ele tem, empresa de Belém, não pôde vir aqui conosco. E assim foi feito. Vocês estão vendo agora o estádio aí. E aí E aí Obrigado.